E aí pessoal, aqui é o Amy mais uma vez e hoje eu gostaria de trazer um vídeo sobre o Momodora. Será que ele é um jogo bom? Será que vale a pena? Bom, especificamente desse jogo, especialmente esse jogo, eu joguei ele inteiro aqui no canal. Eu fiz uma série dele na versão Havory of Moonlight. Foi uma série que eu tenho muito orgulho, inclusive, porque eu fiz todo estruturado mesmo, como se tivesse episódios assim. Eu gostei muito de fazer essa série, pra falar a verdade. E depois de muitos e muitos anos aí, finalmente saiu um novo jogo, que é o Momodora Moonlit Farewell. Que inclusive, pra quem não sabe, o criador do jogo é brasileiro. Então, eu diria que o cenário brasileiro já é muito pequeno, mas especificamente o Momodora é o tipo de jogo que eu acho que tem uma qualidade muito alta. Assim, pra, sei lá, a maioria dos jogos brasileiros, digamos assim. No mesmo dia que o jogo saiu, comprei, jogamos em live e zeramos em live de uma vez só. A gente sentou, jogou, zeramos o jogo inteiro. E como que está essa nova versão do jogo? Essa nova versão tem uma melhoria muito grande na parte artística, né? As animações estão excelentes, tipo, muito melhores que da versão anterior. Pixel art, cenário... Todo jogo, assim, realmente está muito bonito. Principalmente se você comparar com a versão antiga do jogo. O que eu mais gostei, de fato, foi o sistema de passivas, né? Conforme você vai jogando, você vai encontrando cartas que você pode equipar. Que basicamente concede uma passiva. Isso meio que faz com que você possa customizar o seu personagem. Isso é bem comum nesse tipo de jogo. Exemplo disso, né? Hollow Knight é muito parecido, o mesmo sistema ali. Então, se você quiser jogar mais melee, você tem passiva pra isso. Você quer usar mais as flashes, você tem passiva pra isso. Você quer melhorar o sino, você tem passiva pra isso. Então, meio que isso incentiva a exploração. Porque você sabe que você pode encontrar alguma passiva interessante. Geralmente, esse é um problema que eu vejo, às vezes, em alguns Metroidvanias. Que, enfim, o mapa é grande, então você tem que explorar e tudo mais. E, às vezes, você simplesmente não quer. Porque você não se sente muito recompensado, sabe? Parece que não tem muito incentivo pra isso. Então, no caso do Momodora Moonlit Farewell, eu, pelo menos, senti isso o jogo inteiro. Dá vontade de você ir até o lugar de pegar o item novo. Porque pode ser uma passiva que vai te deixar mais forte dentro do jogo. Você também agora tem um sistema de companions, que é basicamente um personagem, né? Digamos assim, um animal, um objeto, enfim. Que fica junto com você. E ele tem uma função. Por exemplo, alguns atacam os inimigos. Outros vão dropar um item de mana. E por aí vai. Se não é, você tem três ou quatro tipos de companions. Pra quem é fã de Metroidvania, né? Como eu sou. Eu acredito que você consegue se divertir bastante com esse jogo. Ele é bem mais barato que outros jogos que lançam por aí, né? Então, se você comprar em promoção, por exemplo, vai ficar mais barato ainda. Porém, os mapas, eles são bem pequenos. Né? Não vou negar. E também não tem tanta complexidade. Então, se eu não me engano, teve uma parte no jogo inteiro. Só que eu fiquei um pouco preso, digamos assim. Eu tive que parar pra ver onde que eu tinha que ir. Tirando isso, você praticamente vai direto sem muita preocupação. Só explorando sem muita complexidade ou dificuldade. O jogo também tem vários NPCs. E é bem legal você ver a interação de cada personagem. O que eles falam, a questão da história. As conversas, as brigas e a personalidade de cada um. E basicamente, a história do jogo é o seguinte. Alguém roubou um tal de sino negro. Os sinos eram criados pelas fadas. E aí, quando tocaram esse sino, começaram a aparecer demônios em todo lugar. Então, agora você está aí, praticamente, tentando resolver esse problema. Sempre sobra pro protagonista, né? O jogo também tem uns fanservices, né? Assim como o antigo tinha. Só que eu achei que o fanservice desse aqui ficou muito mais forçado, sabe? O fanservice que tinha no Reverb of Moonlight, que é um dos bosses, né? Eu achava legal, assim. Eu não achava tão apelativo, assim. Pra ser sincero, sabe? Tão exagerado. Era só interessante. Agora, os fanservices desse jogo eu achei que foram um pouco apelativo demais. Mas, assim. Só a minha opinião, né? Bom, mas também temos aí alguns pontos negativos no Momodora Moonlight Farrell. O jogo é realmente curto. Como eu mencionei, deu pra zerar de uma vez só. E, se não me engano, eu levei mais ou menos aí 7 horas. E eu terminei com 107%. Tá? Quando eu matei eu fui no boss, né? Depois eu voltei lá pra fazer o que faltou. Mas, assim. Eu nem me esforcei muito. E eu praticamente quase zerei com o jogo completo. E, claro, que o jogo também tem alguns easter eggs e algumas coisas secretas, né? Que, inclusive, coisas que eu ainda vou descobrir dentro do jogo. Porque ele acabou de ser lançado. Mas, que vendo lá o Twitter do criador. Deu pra ver que tem umas coisas bem interessantes. Não vou spoiler aqui. Mas, se você quiser ver. Segue o cara no Twitter lá que você vai ver ele comentando sobre algumas coisas. Tipo a pescaria e tal. Um dos motivos que eu acho que o jogo é curto é porque ele também não é muito desafiador. Tá? Vou dar um exemplo. Eu joguei um outro Metroidvania chamado Lonifungus. Que também ele tem... A questão do mapa é até que similar. O do Lonifungus eu acredito que seja maior. Mas a estrutura dele é, assim, muito rápida. Muito óbvia. Então, isso faz com que, ainda que seja grande, ele parece que é pequeno. Só que, no caso do Lonifungus, você tem muita plataforma, né? Ele é muito focado no quesito plataforma. Então, você tem muita habilidade. Muita coisa que faz o seu personagem conseguir interagir com o cenário, né? Então, você tem uma habilidade que faz você pular mais alto. E aí, você lança uma bomba. E você quica na bomba. Pula pela parede. Quica na parede. E aí, você desliza não sei lá onde. E assim, você chega num lugar. Então, de certa forma, isso faz com que o jogo se prolongue, né? Porque conforme você vai liberando novas habilidades e também outras partes do mapa, você tem, digamos assim, um backtracking melhor. Mas também, a questão do mapa parece que já é maior por conta disso. Agora, numa mudoura, né? O novo jogo, eu achei que ele foi... Ele é bem... Ele realmente não é... Ele realmente não é tão desafiador na questão dos mapas, né? Isso, provavelmente, eu acredito que fez ele ficar bem fácil. Tanto que, quando você inicia as opções, você pode jogar no fácil, com dificuldade atrativa, ou direto no normal. Eu joguei direto no normal, que era mais alto que tinha. E passei o jogo inteiro praticamente sem morrer. Tipo, se não me engano, eu cheguei no endgame com três mortes. E aí, no endgame eu morri mais. Aí eu terminei, sei lá, com umas vinte e poucas, mas... Digamos que era mais porque no endgame você tem algumas surpresas aí. Né? Que você vai acabar morrendo. E a questão da dificuldade também inclui os bosses, tá? Eu tô acostumado a jogar esse tipo de jogo, então talvez alguém que nunca jogou algo parecido possa ter mais dificuldades. Mas, de maneira geral, eu achei que os bosses foram bem fáceis, digamos assim. Eu acho que eu passei quase todos os bosses de primeira. Então, com certeza, isso acabou encurtando muito o tempo de jogo. Se você pegar, por exemplo, vamos ver... Hollow Knight, talvez. Talvez o Blasphemous, eu não sei. Que você tem um ou outro boss que é mais difícil. Então você acaba ficando preso ali e você pensa... Pô, será que eu deveria ir em outra área primeiro? Será que eu deveria explorar outra área pra pegar uma... Sei lá, um upgrade pra depois voltar pra cá e tal. Então, no Mobodora, pelo menos na minha experiência, né? Você não tem muito disso. Sabe, eu joguei pela primeira vez sem nem saber muito bem o que eu tava fazendo. Apenas pra falar, pegando dano, pegando passiva, pegando tudo. E foi muito fácil, de maneira geral aí. Principalmente os bosses. E falando nos bosses, né? Esse é um outro ponto que... Pessoalmente não chamou muito a minha atenção. E... E olha que eu valorizo muito os bosses, cara. Pra mim é uma das melhores partes desse tipo de jogo. Tanto que quando eu faço speedrun, geralmente eu coloco na categoria todos os bosses. Que é o que mais me interessa. Só que nesse novo jogo, realmente ele tem poucos bosses que são memoráveis. E como eu comentei antes, a maioria deles são bem fáceis, né? Faltou, faltou ali... Eu não sei o que é, mas faltou um sal ali nos bosses, né? Entretanto, né? Depois que você... Isso aqui eu acho que não é spoiler, né? Mas enfim... Depois que você... Depois no final do jogo você pode lutar novamente com os bosses, né? Fazer tipo um boss rush, digamos assim. Uma dificuldade maior. Então pra quem gosta desse desafio extra, então com certeza é uma boa oportunidade aí pra você testar suas habilidades, sem dúvida. Outra coisa também que mudou no jogo é que o novo Momodora não tem um sistema de boss drop, né? Então, no antigo, no Reverb of Moonlight, se você matasse, por exemplo, alguns bosses sem tomar dano, você conseguia um item especial. E isso foi removido na nova versão. Mas aparentemente, pelo que eu li ali no Twitter, muita gente reclamava desse sistema. Então ele resolveu tirar mesmo. Isso é complicado, cara, porque... Se você não consegue agradar todo mundo, né? Ou se você faz uma coisa... 50% das pessoas não gostam. Aí se você faz a outra, 50% das pessoas não vão gostar também. Então você fica meio preso, né? Nessa questão. Então vem a pergunta, né? E aí, o jogo é bom? Bom, primeiramente, pra quem gostou da versão Reverb of Moonlight, eu acredito que você tem grande chance de gostar, sim, desse daqui. O jogo tem a mesma estrutura, então você sente que você tá jogando Momodora, só que uma versão, claro, melhorada, com gráficos melhores, tipo, bastante coisa nova. E eu achei que, pelo menos nesse Momodora, você tem uma ideia de progressão melhor do que o outro. Então, pra mim isso é muito importante. Esse é um dos motivos que eu não curto muito o primeiro Blasphemous. Porque o senso de... Por mais que não seja um RPG, no Metroidvania você acaba tendo esse senso de progressão. Você começa lento, devagar, fraco. Aí você vai ficando mais forte, consegue novas habilidades. Você consegue o pulo duplo. Você consegue cortar, sei lá, pedra no caminho. Você consegue voar. Ah, enfim, eu não sei. Mas o senso de progressão desse jogo, na minha opinião, ele é bem melhor que o do... O do primeiro Momodora. Então, se você quiser... Então, quando você chega no endgame, você realmente se sente muito mais forte. O que, pelo menos pra mim, é... Faz muita diferença. E se você gosta de Metroidvania, com certeza também vale dar uma chance pra esse jogo. Como eu mencionei, o jogo pode ser curto, mas ele também é bem mais barato que muitos outros jogos do mesmo estilo, né? Ele entrega muita qualidade e você pode rejogar o jogo várias vezes testando outras builds, né? Focando em flecha, focando em... Sei lá, no sino, mais defensivo e por aí vai. Inclusive, acho que eu não mencionei isso ainda, né? Mas eu não encontrei nenhum bug. O jogo inteiro. Seremos do início ao fim sem nenhum bug, nenhum crash, nenhum problema. E tem mais um detalhe, né? O jogo, ele é brasileiro. Então, claro, né? Sempre vale a pena, se você puder, aí, apoiar aí os projetos brasileiros. Sem dúvida, o jogo é muito bom e vale a pena. Bom, é isso. Eu jogo o jogo no teclado, então, se você joga no teclado ou no controle, você provavelmente vai conseguir jogar bem tranquilamente. Eu esperei muito, cara. Esperei muito pra jogar esse jogo. Se vocês não fazem ideia, porque eu já tinha jogado o primeiro, né? Fiz a série aqui no canal com muito carinho, porque foi uma série bem especial pra mim, que eu fiz ela de maneira diferente. E eu gostava muito da história, eu gostava muito do jogo. E agora, finalmente, cara, pude jogar a nova versão e... Gostei bastante, cara. Deu pra me divertir aí durante muitas horas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu pro que você assistiu aí. Até mais. Fui. Fui.